Ora muito bom dia a todos Espero que esteja bem Hoje vamos fazer aqui um outro vídeo No seguimento do vídeo que eu fiz ontem Eu vou fazer aqui um vídeo Da instalação Vamos instalar Neste vídeo vamos instalar A base do Gentoo Vamos fazer a instalação do Gentoo Na máquina virtual E depois no seguimento Haverá outros vídeos De instalar O Shork E a interface gráfica No Gentoo O Shork Interface gráfica E o E o som Foi onde eu tive mais problemas Foi no som Mas já Já está solucionado Bem meus senhores Este vídeo Vai ser gravado por várias partes Poderá não ser Não ser gravado na totalidade De hoje Portanto depois na edição Vou juntar tudo E fazer o vídeo Mas em principio Não será todo feito hoje Vai ser feito por partes E depois vai ser constituído O vídeo Porque há aqui algumas Não muitas Nesta parte aqui de instalação Há uma opção Que é a atualização completa do World Que Pronto se quiserem fazer Durante a instalação do sistema base Demoram diversas horas Demoram diversas horas Algumas horas Mesmo Convém ser feito durante a noite Ou então quando Ou Ponham a fazer de manhã Para que quando voltarem do seu trabalho Esteja feito Mas essa parte ainda vou fazer aqui Durante a instalação aqui do sistema base Pode ser feito Pode ser feito mais tarde Depois do sistema estar instalado Ok Vamos começar então Eu já fiz o download Da ISO de instalação Um pequeno fecheiro Do AMD Minimal Da instalação do Da instalação do Gentoo Vamos fazer download por aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui o website deles Vamos ver aqui a parte dos downloads E fazemos download aqui do Minimal Installation CD Isto aqui em baixo é uma É um live DVD Para quem quiser testar O sistema em modo live Tem aqui a opção de 64 e 32 bits E tais como também outras arquiteturas aqui Ok Pronto É só clicar aqui Faz o download E pronto Vamos deixar isto aqui aberto Outra coisa que Que Muito importante Que é a parte aqui do suporte Documentação Etc 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 Que 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 é muito importante Muito importante mesmo É Muito importante mesmo Para que seja tudo feito E saia tudo Como Como Gostaríamos que saísse Temos aqui Temos aqui o wiki Temos aqui várias Muitas coisas aqui Muito importantes Muito importantes Podemos ter que consultar Vai mas eu tenho aqui umas notas aqui Estão aqui abertas aqui Estão aqui abertas aqui num outro Num outro PC que tem aqui ao lado Que pensei que eu uso para testes É o antigo PC que eu tinha Antes de fazer esta atualização que eu fiz aqui há uns meses Processador motherboard e memórias Ok Vamos lá então Fazer então o boot Então Na máquina virtual Eu criei esta máquina virtual Como o meu processador dispõe de 8 núcleos Eu disponibilizei para esta máquina virtual 6 Pronto Então damos o boot Nesta parte aqui embaixo temos que escolher o nosso teclado Como dispomos de poucos segundos para o fazer Dizemos o 29 que é o teclado português Como podem ver aqui o teclado português é o 29 E agora vamos dar boot aqui ao live DVD Portanto já chegamos aqui a parte aqui onde temos boot A primeira coisa que temos que fazer É muito importante É verificar a conectividade com a internet Ok Sem a conectividade com a internet Não podemos fazer nada Vamos a fazer aqui um ping Ao google Ok Temos conectividade com a internet Controle ser para parar Eu não vou porquê explicar também muito Por exemplo a parte aqui Da Como fazer-se na TV internet Etc Porque não vai tornar o vídeo muito longo E está tudo explicado No Handbook do Gentoo É só uma questão de De consultar Agora vamos particionar o nosso disco Podemos usar vários particionadores Neste caso eu vou usar o Fdisc O Fdisc Eu vou verificar aqui as notas Ok Eu vou Vou verificar aqui O disco Por exemplo Por exemplo se tiverem Convém que esteja bem escrito Se tiverem uma Uma máquina com diversos discos Podem ver aqui Eu só tenho aqui um disco Aqui várias coisas Mas o que interessa É só aqui Disque Deve STIA 44GB Ok Para que verificam Quantos dos discos Têm na sua máquina Vamos Particionar o disco Eu estou a usar o CFDisc Podem usar outro qualquer Que mais gostaram O tipo de partição é DOS Vamos criar uma nova partição Vou dar os 4.7GB Para a nova partição Tipo de partição É Swap Agora vamos criar os outros 40GB Os outros 40GB A nova partição Mal Já fiz mal aqui Já fiz mal aqui Agora nova partição Aqui o tamanho Primária O tipo de partição É Linux Está certo E vamos E vamos Aqui só aqui Bootable Flag de Bootable E vamos escrever as partições no disco Agora podemos sair A seguir A seguir vamos Criar os sistemas de fecheiros Vamos escrever primeiro o swap Deve estar a um Deve estar a um De swap Deve estar a um De swap Agora aqui Agora aqui O nosso sistema de fecheiros É o XT4 Mais os E a IDE deste Da IA2 Temos de fazer aqui um espaço Ok Portanto As nossas partições estão criadas I I formatadas Vamos só buscar a nossa data Para ver se está certa A data tem que estar Correta 29 de Agosto Às 9h41 Ok Está correta Aqui Para aí de acordo Vamos então montar as partições Vamos então montar Primeiro entrar aqui na Partição MNT E vamos fazer Mount Vamos montar A partição Dev SDA2 Que é a nossa partição De sistema Em Gintu Vamos fazer um LS Com o Gintu E vamos ceder Gintu E vamos ceder Gintu Ok Agora Temos que fazer o download Temos que fazer o download Da StarBall Ok Eu vou fazer o download Da Stage3 StarBall E também vou fazer o download Do PortageLatest O PortageLatest PortageLatest É uma informação dos pacotes Ok PortageLatest É tipo como Para atualizar a mesma Portanto Vamos fazer então O download Da Stage3 StarBall E da PortageLatest StarBall Neste caso Eu vou usar o Links Podem usar o Wget Se houver o URL completo Podem usar o Wget Mas vou usar o Links Links Https Gintu Https Gintu Vamos fazer então Aqui o download Da StarBall Que desejamos Aqui isto está Download Estamos aqui os downloads Baixamos aqui os downloads Temos então aqui a CTI3 De 64 bits De 64 bits Vamos fazer aqui o download Vamos fazer aqui o download Obrigado. . 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 E dois vingar nescais. Agora vamos fazer o download aqui do porto's latest, ok temos os links novamente, vamos fazer um ls, temos ali os dois fecheiros, agora vamos descompactá-los, portas ainda não, portas o state 3 está gravado primeiro tem que sepitar aqui a procura destes caracteres especiais ai jesus bem agora está a descompactar aqui a stage 3 de arbal demora um bocadinho esta stage 3 de arbal é praticamente o sistema de fecheiros de linux portanto, bem, agora vamos descompactar o outro ok, como estão aqui a ver, aqui os comandos para descompactar e os flags e aqui com esta aqui estamos a querer dizer ao descompactador onde vai descompactar a tarbal, ok, portanto estão a ver aqui os comandos para descompactar, aqui o fecheiro e aqui onde vai ser descompactado tudo isto que estão aqui a ver, tudo isto que estão aqui a ver é descompactado, estão aqui toda a informação dos pacotes, ok, toda a informação aqui dos pacotes, como eu disse também no outro no outro vídeo estes pacotes aqui por exemplo isto aqui é só como eu disse é o por exemplo ai jesus é só os aqueles fecheiros assim fecheiros de texto ok as ebuilds as ebuilds do gentu portanto já acabou continuamos agora vamos editar aqui, começar a editar aqui uns fecheiros portanto vamos editar primeiro o fecheiro é o o make.conf é um fecheiro muito importante necessitará de ser editado várias vezes durante a instalação mesmo durante o uso, o sistema terá de ser editado várias vezes agora vamos usar aqui o nano traço w para escrita e vamos ao mnt o mnt o mnt gentu a por exemplo portpu o mnt o mnt o mnt o mnt o gintu etc portage make.conf aqui neste fecheiro vamos adicionar aqui várias coisas por exemplo neste flax vamos adicionar vamos adicionar vamos adicionar aqui marsh marsh igual a native vamos adicionar aqui ok aqui na ultima parte vamos pôr aqui letras grandes make ops op ops agora netra pequena igual entre aspas traço j aqui vamos adicionar aqui a frente o número de processadores que tem o nosso computador para que o sistema use todos os processadores para a compilhação e se torne mais rápido neste caso eu aloquei esta máquina 6 núcleos do meu processador e como aloquei 6 núcleos do meu processador vou pôr aqui o número de núcleos mais 1 ou seja g7 ok fechamos as aspas se por exemplo se eu pusesse só o g6 certamente devia funcionar mas assim como está nas minhas notas e como foi do modo que eu vi portanto deve dar certo ok vamos então aqui mais acima mais aqui em cima outra vez abaixo do c flex e vamos adicionar um espaço e vamos acima mais vamos pôr aqui use igual outra vez entre aspas aspas aqui funciona muito bendist e o python também está tudo certo guardamos fecheiro veja se está tudo certinho ok agora vamos selecionar os nossos mirrors vamos selecionar os nossos mirrors para que possamos para que possamos instalar pacotes ok mirror select tudo pegado o traço traço o e agora mais um carácter em especial assim traço um ent d 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 temos então aqui o código fonte do nosso kernel, mas eu vou usar o gene kernel para ser mais fácil vou usar o gene kernel para compilhar o kernel, é mais fácil, não que eu não saiba como configurar o kernel, aliás eu até vou configurar algumas coisas mas para o user normal que não tem assim, por exemplo, não sabe ou não tem paciência para o fazer vamos fazer então desta maneira, vamos pôr então aqui gene kernel podemos pôr só o gene kernel all, ok? para o gene kernel colocamos all à frente e ele vai acompanhar o kernel com uma configuração genérica vai configurar um kernel genérico compatível com diversas máquinas mas, como é que eu ia fazer aqui? até que podemos fazer então desta maneira, mas eu vou fazer aqui para que ele abre aqui o menu config vamos lá ver o que é que eu tenho aqui que não precisa vou até não vou mexer até muito 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 nisso até nem aqui processor typing features, também não vou também não vou mexer aqui networking support aqui bluetooth não preciso de bluetooth wireless também não vou precisar de wireless aqui não preciso de wireless aqui aqui eu acho que já está device drivers vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Já tem aqui muitas coisas que não é preciso já. A Broadcom não é preciso, Sonics também não é preciso. Tem que ter. Remoto de controlo não precisa. Multimedia, suporte, câmeras não é preciso. CN, Fire TV também não precisa. Há mais coisas que eu podia ter aqui mas neste momento eu vou deixar ficar como está. Laptops, Avid Graphics não precisa aqui. Atei Radeon não precisa, não vou. Também não precisa. É o Intel Preciso porque a emulação do VirtualBox é a emulação do Intel. Ok. Ok. Podemos sair. Soundcard. Soundcard deixa ficar aqui. Ficar aqui. Vamos subir esse porto. Ficar abridas não precisa. Virtualization drivers precisa. Acompanhe os drivers do VirtualBox é preciso. Pode ficar como módulo funciona da mesma maneira. Não precisa. Virtual drivers não precisa. Os Staging graphics, VirtualBox graphics card também é preciso. Ok. Tinha mais coisas para tirar mas vai ficar assim agora. Ok. Exit. Exit. É aqui que eu vou fazer então a pausa. E voltarei então quando o kernel estiver compilhado. E cá estamos então novamente. O kernel já compilhou. Já está instalado. É feito automaticamente pelo genkernel. Se não quiserem usar o genkernel. Podem. É só se fazer cd. A pasta Linux. Usar srclinux. Usam o comando. Vão usar este comando. Aqui na pasta Linux usam este comando. Make. 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 Onde é que está aqui. Ok. É merg proper. Fazer o comando é merg proper. Para limpar o kernel. O. O. O código fonte. Na primeira vez. Não se torna tão necessário. Mas se já tiverem já compilhado. Algum kernel aqui. Com este código fonte. Torna-se necessário fazê-lo. E depois. Fazem aqui. Fazem este comando. Make menu config. Para aquele menu. Do endcursus. Que eu já tive a pouco. A configurar o kernel. E depois. É só o comando. Make. Para compilhar o kernel. E esse. Aliás. Até para utilizarem todos os. Para utilizarem todos os processadores do sistema. Para tornar mais rápido. Fazem. J. Assim o número de processadores que tem. Mais um. Make. J7. Para ser mais rápido. E depois é só o make install. Depois é só o make install. Para instalar o kernel. Bá. Essa parte já está. Vamos então ao nosso hostname. Vamos configurar hostname. Tchau. Tchau. Vamos entrar em. Tchau. Now vamos entrar em teste. Vamos pôr aqui, vamos pôr aqui, em vez de localhost, vamos pôr aqui, gintu-test, agora vamos pôr aqui, nesta linha aqui, vamos pôr aqui, gintu, ponte, example, pôr espaço, gintu, depois fica localhost, ok? É o nome, vamos pôr a nossa instalação, agora vamos aqui, agora precisamos então dos pacotes necessários para quando reiniciar o sistema ter ligação à rede, vamos pôr, merge, 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 merge. . 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 Eu tive que reinstalar o Discord. Eu vou instalar também estes pacotes. Foi gravado no nosso Word. Está gravado no nosso Word e agora vamos aqui a nossa interface de rede. Fconfig, vamos ver qual é o nome da nossa rede. Vamos sair dali. O nome da nossa interface rede. Então vamos aqui. Outra vez o Nano. Vamos por aqui. ETC. ETC. Confd.net. Vamos por aqui config. Underscore. EN. P0. S3. Igual. Entre aspas. DHCP. Ok. Entre aspas. Vamos gravar. Agora é-se aqui outra vez. Vamos aqui o CD. CD. ETC. E NITUDE. 要. E три. Ele era. Espaço. S. E aí. E aí. E aí. E aí Falta aqui o que já está Pois Vamos tentar adicionar como feito Agora vamos então a password root Passar password ainda não os tem Depois temos aqui que Mais vamos para o que tem E aí 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 Esse é o processo. O crony. O crony. Vamos selecionar também o crony e o default. Ok, vamos instalar aqui mais outras aplicações. Quisil e o crony. O crony. Abre a parede a parede. então é só trocar uma letra sim então é só trocar uma letra e aí 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 O que é que é? Para pesquisar sobre os opções que estão na neta, que são eles que vão para o clube para as seguintes. É um instrumento de menores, é o varal de São Dinho e a Feia. Ok, os pacotes já estão configurados, já estão instalados. Vamos então configurar aqui os nossos Key Maps. Nossos Key Maps, ok. Ok, aqui o Key Map vamos alterar aqui para pt. Pt, onde é que estão? Acho que lá tem 9. E aqui embaixo em fixe Euro. Vou pôr sim. Vou pôr sim. Ctrl O, Ctrl X. Agora vamos aqui. O nosso relógio. Vamos alterar aqui o nosso relógio. De Clock, vamos do TC, vou passar para Local. Eu uso a hora local, Local. Então, guardamos. E agora só falta instalar o grupo. Neste caso eu vou instalar aqui o grupo 2. Ah, isto vai levar aqui bastante tempo a completar isto tudo isso. Ah, está aí 20 minutos e meia hora. Eu vou ter que sair, vou ter que ir trabalhar. Portanto, eu vou parar aqui a gravação. Amanhã voltamos e em pouco tempo, 5 minutos, 10 minutos, terminamos aqui a configuração. Pronto. Então eu vou parar a gravação. E para vocês é só um minutinho só. Bem, olá a todos. Estou cá então novamente. A compilhação do grupo não demorou assim tanto como eu pensava, afinal ainda tenho tempo para acabar o vídeo. Aqui ainda falta bastante pouco, está quase pronto. E já que me resta aí mais uns 10 minutinhos, vamos então avançar para o resto da instalação do Gentoo. Então vamos instalar então o Gentoo, o grupo, no máximo grupo de recorde. No TVSDA. E agora, vamos atualizar então a configuração do grupo. Ok, já fez a nossa configuração do grupo. E agora só nos falta renunciar. Vamos então desmontar as partições. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não interessa. Esta parte aqui deu erro, mas não é importante. Poxa, primeiro tinha que sair. Ai Jesus, primeiro tinha que sair. Vamos aqui. Vamos fazer com este modo novamente. Vamos lá. E vamos reiniciar o nosso sistema. A ver se funciona. A ver se funciona. Vamos lá. Vamos ver se... Vamos ver se... Teve sucesso a nossa instalação do Gentoo. Ok. Ok. Fazer login como root. Vamos ver se temos ligação a red. E temos internet. Ok. E assim temos então o Gentoo instalado. Agora muito mais a fazer. É agora só o começo. E como podem ver, não é tão difícil assim. Pronto. Durante agora. Durante agora próximos vídeos. Eu vou fazer aqui vídeos aqui de instalação do Shork, do Light TM, do Ambiente Trabalho Gráfico. Neste caso vai ser o XFCE. É. E etc. E outras coisas. O som. E etc. Ok. Pronto. Um abraço então a vocês. E até uma próxima. E usem Linux. E sejam felizes.